Louvor e glória a ti Senhor, Cristo palavra, palavra de Deus Mais uma vez Louvor e glória a ti Senhor, Cristo palavra, palavra de Deus Louvor e glória a ti Senhor, Cristo palavra de Deus Tenha o cuidado de nos demonstrar que a aliança que Deus faz com Abraão A promessa de ter uma numerosidade, uma numerosa descendência Passará pelo sacrifício Abraão, tu serás grande, mas vai ter que sofrer Lembra que a gente falava no início aqui hoje? Não pode ser grande sem sofrer Até lembrei de uma música do Tom Jobim, que ele canta assim Eu sei que você sabe, já que a vida quis assim Que nada neste mundo levará você de mim Eu sei que você sabe, que a tristeza, que a beleza não existe Olha isso Que todo grande amor, só é bem grande se for triste Bonito demais isso, né? Temos aí até suspirando Porque sabe que aquele amor triste foi o mais bonito A gente sabe que é onde a gente derrama o sangue Que lá que fica a verdadeira marca A minha mãe me ensinava uma coisa E você deve ter aprendido isso também Que isso é ditado de velhos Aliás, nós precisamos recuperar dos ditados de velhos Que os novos não tem mais ditado E aí, mano? Valeu, aí Quero ver o que vai sobrar da gente Não é assim? Ditado de novo É, como é que eles falam? Meio que, assim que Como é que é? Como assim? Tipo assim Os ditados dos antigos já diziam Se você quer que ele dê valor Faça ser difícil Porque o que vem muito fácil Muito fácil vai embora Minha gente Você pega toda a história da salvação E você vai ver que Deus O tempo todo está educando o povo nessa pedagogia Deus não quer infantilizar ninguém Deus é muito claro A ação da sua graça Será de proteção Mas faça o seu esforço Faça o seu trabalho Abraão sabe muito bem Que a promessa dessa descendência Vai custar caro E este custar caro Vai se revelando aos poucos Deus não fala tudo de uma vez Então Abraão cai para trás e morre pronto Não é assim Quando a gente recebe uma notícia muito ruim Geralmente a gente costuma desmaiar Olha um lugarzinho mais macio para cair Lá em casa era assim Tinha uma irmã que adorava desmaiar Toda vez que recebia uma notícia Que ela não gostava Mas ela sempre olhava para trás Para ver onde ia cair Aí um dia ela chegou lá falando Que o médico tinha dito Que ela não podia ter mais contrariedade Falei Então nós vamos ter que matar você Porque não tem jeito de viver sem ter contrariedade Não é? De vez em quando a gente escuta A gente vão falar assim Estou voltando o médico Falou que meu caso é bem grave Falei que eu não posso mais ter contrariedade na vida Aí olha para o marido Para os filhos, né? Deixa a gente em uma situação terrível, né? Como é que eu vou fazer Para você viver sem contrariedade? Você vai ter que viver igual o Volpone Você lembra do Volpone? Daquela novela que ele vivia dentro de uma bolha? Era o Neila Torraca? É assim que vai ter que viver Meu amigo, se você entrar no caminho do Senhor Como dizia São Paulo a Timóteo Prepara-te para o sofrimento Aí você vai, Deus me livre Como é que eu vou querer um negócio desse? Não o sofrimento pelo sofrimento Mas o processo pelo qual se torna uma pessoa grande Sacrifício Não tem como Se você quer verdadeiramente alcançar um bom resultado Você vai ter que se esmerar na preparação desse resultado O medalha de ouro Ele só pode ser medalha de ouro Porque geralmente ele treina 5 minutos a mais com medalha de prata Pode observar São milésimos de tempo Eu quando eu ganhava muita medalha de ouro na natação Eu sabia muito bem disso É assim Quando Deus está falando para Abraão Abraão Prepare-se Eu vou fazer com você uma aliança Mas você vai ter que ser fiel Àquilo que eu estou propondo E tem uma coisa A garantia da realização desta promessa É que você seja fiel Dia por dia Não fique querendo fazer tudo de uma vez Porque isso não é possível O cuidado do todo Depende do cuidado com a parte É a observância que você vai fazendo dia a dia Para que você possa Viver Alcançar o resultado que Deus preparou para você Veja bem que é esta aliança que Deus faz com o povo E que tem vários sinais Tem a arca da aliança Nós temos o sinal do arco-íris Que vai de um ponto da terra até o outro Para nos lembrar que a promessa de Deus é grandiosa Ela vai nos fazer sair de um lugar e chegar em outro Olha que lindo isso O arco-íris está posicionado entre dois extremos É para nos recordar que teremos que viver o processo da saída O processo da caminhada Para podermos então chegar a algum lugar Deus é processual Minha gente, nós estamos falando de promessa no contexto do povo de Israel O povo de Israel caminhou a vida inteira na promessa De que haveria um lugar Onde eles verdadeiramente poderiam desamarrar as trouxas E dizer, isso aqui é a nossa casa É um povo que vivia Hoje não é muito diferente, né? Nós ainda temos conflitos lá, naquela região O povo não quer outra coisa Senão um chão para descer as malas, minha gente A promessa que Deus faz O pacto que Deus faz com o seu povo É de vida plena De vida em abundância De terra Onde vai correr leite e mel Depois você tem ali Todo o processo Você pode conectar com todo o processo Da missão de Moisés De encaminhar esse povo para a terra prometida A mesma coisa Ninguém ganhou a terra prometida de mão beijada Deus foi sábio Porque Ele precisava fazer o povo caminhar Porque era no processo dessa caminhada Que se daria o aprendizado O problema Que muitas vezes os nossos olhos estão fixos no resultado Às vezes Deus nos leva Não é para o resultado É para o processo Outro dia acompanhei um grupo Que estava organizando um grande evento E eles estavam tendo uma dificuldade danada um com o outro Tinha um povo lá mais bravo que Sirina Lata Não estava suportando mais uns aos outros E chegou finalmente o dia do encontro Que eles haviam preparado Aquele congresso grande E aí na hora da missa Me veio a inspiração de fazer no sermão justamente essa pregação O congresso é para todos vocês Mas o congresso não é para quem organizou O que Deus queria das pessoas que organizaram Não era o congresso Mas era aquele processo difícil Que eles precisaram conviver um com o outro As dificuldades As arestas Ali aquele povo teve uma oportunidade de crescer Muito maior do que aquele povo que estava ali para escutar as palestras Mas nem sempre a gente percebe Uma vez minha gente Eu fui fazer um evento lá no interior do Paraná Cheguei lá O evento foi horrível A banda que me acompanhou Tinha oito pessoas cantando em vinte e seis vozes De tão desafinado que estava Já enfrentou isso também Já a Celina Eugênio A banda local Que com todo esforço Ensaiou Fez Mas na hora não deu certo O trem não foi o gão Eu saí de lá Numa frustração Acabado Foi uns dez anos atrás Sei lá Uma sensação de fracasso Meu Deus do céu Eu olhava para o povo assim no chão Estava todo mundo assim Porque quando a música está ruim Não adianta você ir lá para ouvir alguém cantar O trem não está ajudando O que você vai fazer? Suporta ali Depois vai embora E aí Precisava viajar umas duas horas Até a cidade onde tinha o aeroporto Quando eu entrei dentro do carro Cansado Destruído Uma sensação de fracasso O motorista que estava me levando Ele virou e falou assim Ô padre O senhor se importa de eu lhe contar uma historinha? Não sei lá Como diz o outro Já estou na Estava com todo o projeto de dormir Dar uma descansadinha, né? Então Aí ele me contou Os cinco primeiros minutos Eu não tinha vontade de prestar atenção Mas de repente Minha gente Eu pude perceber Que eu estava diante De um ser humano Que tinha uma história Maravilhosa para me contar Ele me contou O seu trajeto Também de terra prometida Desde o momento Em que estava perdido Nas drogas Quando Deus Aconteceu no coração dele Quando mostrou Para ele No sinal de uma promessa Também O arco-íris Se deslocando de um lugar Indo até um outro ponto Ele interpretando Aquela possibilidade De superação de vida Me contou Me contou toda aquela história Eu devo ter chorado Umas duas, três vezes Durante aquele relato Que era linda Era uma história linda De superação do álcool Aquele rapaz Tinha praticamente Destruído a família dele A recuperação da família A recuperação do coração dele Toda a concretização Da promessa de Deus Na vida dele De ser um grande homem De refazer a sua história De refazer a sua família Quase três horas depois Ele me deixou no aeroporto Eu sentei dentro do avião Eu estava com uma sensação De bem-estar Tão grande Tão grande Aí eu olhei para trás Desde o momento Em que aquele evento Foi marcado E eu cheguei à conclusão De que Deus Havia me levado ali Não era para cantar Não era para fazer Aquele show Na noite interior Deus havia me levado ali Para ouvir aquele testemunho Que iria mexer Com as minhas convicções De fé Eu achei que era O processo final Mas Deus só queria Me dar o meio Não podemos Ter os olhos fixos No final Senão a gente Não descobre a graça Do que pode acontecer hoje A salvação é dia a dia Passo a passo A iluminação que Deus Vai fazendo Dessa história de salvação Para cada um de nós É cada dia A cada instante Hoje nós podemos viver Um pouquinho mais Intensamente A revelação Dessa história de salvação Na nossa vida É o que fala A primeira leitura Experiências de Abraão Em que os seus olhos Vão sendo abertos Para que ele possa descobrir Onde é que Deus Está agindo Aí você já vem Para o Novo Testamento E você pega São Paulo Fazendo um desabafo Coitado de São Paulo Cadê? Onde é que ele fala? Olha isso Que desespero Pelo amor de Deus Sede meus imitadores Irmãos Observai os que vivem De acordo com o exemplo Que nós damos Já vos disse isso Muitas vezes E agora repito chorando Ele chora Para insistir Porque no meio Da comunidade Dos filipenses Estão aqueles Que estão vivendo Com o Deus do estômago Que horror Essa expressão De São Paulo Ela reforça Justamente aquilo Que a gente dizia Quando nós não somos Capazes de viver O sacrifício Da promessa E nós nos empanturramos De felicidades Temporárias Satisfações Temporárias Quando nós não estamos Muito comprometidos Com o que vai durar Quando nós nos oferecemos Promessas Que se cumprem Com muita facilidade Tudo muito rápido Tudo muito agora O estômago Quer dizer justamente isso A digestão rápida Aquilo que não edifica Aquilo que destrói A comunidade Aquilo que destrói A nossa casa Aquilo que destrói A nossa família E ele é duro Há muitos por aí Que se comportam Como inimigos Da cruz de Cristo O fim deles É a perdição O Deus deles É o estômago A glória deles Está no que é vergonhoso E só pensam Nas coisas terrenas Nós porém Somos Cidadãos Do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Revestido de tua glória Revestido de tua glória Consagrado a ti Senhor Território santo eu sei que sou Aí a gente cai No evangelho de hoje Saímos da promessa Que Deus faz a Abraão Passamos pelas dificuldades De Filipe O alerta de São Paulo Vocês não podem se esquecer Onde é que está firmada A identidade de vocês A identidade de vocês É divina É celeste Não vivam como se fossem Outra coisa E aí nós temos o evangelho O momento em que Jesus reúne Os três amigos da sua intimidade Pode observar Toda vez que vai acontecer Alguma coisa importante com Jesus Ele reúne Pedro Tiago E João E como é Que eles reconhecem a sua glória Primeiro dá uma dormida Começa a falar de crucifixão O assunto não dá muito bom Tem nada pior Gente Que você fazer uma palestra Com uma pessoa Dormindo na sua frente Aí todo mundo já faz assim É a melhor técnica Pra você acordar as pessoas É horrível conversar com alguém Dormindo na minha frente A pessoa já dá cara Ou então tem aquele que dorme Mas fica despistando Que não está dormindo Aí de vez em quando ela faz assim Ou então tem aquele que cai Com a cabeça igual um passarinho Porque eu já descobri Que existem algumas pessoas Que tem a arte De só deixar dormir a cabeça O resto fica inteiro Pois é Jesus começa a falar De uma coisa mais difícil Os discípulos começam Perceber que a coisa vai apertar Mas quando eles abrem os olhos Eles encontram a glória do Senhor Só que há Um detalhe importantíssimo No reconhecimento dessa glória Aqui está Posso virar pra cá Só pro povo? Aqui está a glória Não é uma contradição? Como alguém pode ser glorioso Estando crucificado? Isso é muito contraditório? Minha gente O teu Deus É rei Mas a sua coroa É de espinhos O nosso Deus é rei Mas é coroado de espinhos Porque Jesus Porque Jesus quer nos ensinar Isso com sua humanidade Que não é possível Chegar a ressurreição Sem passar pelo duro processo Do calvário Que não é possível Chegar a promessa A concretização da promessa Sem passar pela dureza do caminho Olha a travessia do mar vermelho É fantástica aquela passagem Ali Você tinha grupos Que queriam as diversas coisas Uns estavam corajosos Para avançar Outros estavam com desejosos Desejosos Engasguei com a cebola Que eu ia falar Alguns estavam desejosos De voltarem a comer As cebolas do Egito Outros deviam estar um pouco Descansados Preocupados Nem aí nem lá O que você acha Que a gente deve fazer? O que você quiser A gente vai Se quiser voltar A gente vai Se quiser aí A gente vai Porque sempre tem Esse tipinho No meio da gente Ele só vai Devia ter todo tipo De gente ali Naquele grupo Um ou outro Espírito de porco Que fala É, eu falei Para não ir Eu falei Que não ia dar certo Porque o espírito de porco É aquele que não interfere Na hora certa Ele fica só olhando Observando O máximo que ele faz É comentar Estou achando Que esse negócio Não vai dar certo não Mas ele não fala Para ele A satisfação É não dar certo Para depois Ele fala Eu falei Eu não avisei Não avisou ninguém Então devia ter todo tipo Tinha o espírito de porco Tinha o encorajoso Tinha o pouquinho preguiçoso Tinha todo tipo de gente Ali no meio Daquele grupo E de repente Alguém toma coragem E fala assim Moisés Eu acho que isso aqui Está tudo errado Meu filho Nós não temos Para onde ir Porque depois Que o O Como é que chama O negócio lá Não é o imperador O Faraó Depois que o faraó Liberta Ele volta Vai ver Que o espírito de porco Deve ter falado Mas o senhor libertou O povo Ele arrepende E o que ele faz Manda o exército Atrás do povo O povo estava movido Pela esperança Da terra prometida Mas nem todos Tinha uns preguiçosos Lá no meio E aí o que que acontece Começam a reclamar Perguntam a Moisés E agora o que que a gente faz Moisés vai ter A sua conversa Pessoal Com Deus Pedir a ele explicação Agora pelo amor de Deus Você me colocou nessa fria Nessa fria não Porque ainda não tinha entrado no mar Estava de fora ainda Nesse calor O que que a gente faz E o bonito minha gente É aí Quando o povo Alguns que estavam Estavam ali Que deveriam ter um pouco mais De discernimento espiritual Sabia Que era preciso Colocar o pé na água Que se a gente Não coloca o pé na água O mar não vai se abrir Na peça que eu assisti Sexta-feira em São Paulo Que eu fiquei comovido O texto dizia isso Quando Deus viu Aquele povo Entrando no mar Com a água subindo Pelo corpo E mesmo assim Eles acreditando Quando a água Estava pelo pescoço Deus então se comove Com a experiência De fé Daquele povo Daquele povo E então o mar Se abre Mas o povo Precisou fazer O seu processo Assim como Jesus Precisou Também morrer Alguém poderia dizer Por que que Deus Não privou O seu filho Dessa morte Tão trágica Por que essa morte Tão trágica Ela foi o que restou Para todas as escolhas Que Jesus fez Deus Deus não iria Infantilizar O seu filho O humano De Jesus Precisou Amadurecer Como nós Precisamos Ele também Precisou Tomar consciência Da sua missão Do seu papel Na história Ele também Precisou Viver o sacrifício Dele No dia a dia Aquele menino Também caiu Para aprender a andar Porque as vezes a gente pensa Que Jesus Era igual um foguetinho Já saiu Dando seus primeiros passos Já andou de bicicleta Eu na minha cabeça Quando eu era pequeno Jesus era uma belezinha De milagreiro Não, esse menino Viveu o processo Ele viveu o processo De descobrir De aprender De sacrificar-se Na hora certa E aí minha gente Na síntese Dessas três leituras Nós temos Uma matéria maravilhosa Uma matéria prima Maravilhosa Para a nossa conversão No dia de hoje A gente também Precisa enxergar O arco-íris Na nossa vida E descobrir Que Deus está querendo Nos tomar pela mão E nos fazer Chegar ao outro lugar Hoje eu fiquei Tão feliz Das muitas cartas Que eu tive a oportunidade De receber ali 90% Daquelas cartas Dizia assim Padre Fábio Nós estamos juntos Descobrindo um novo tempo Na nossa casa A minha família Está sendo restaurada Eu estou sendo Liberto Desse vício Padre Fábio Eu estou redescobrindo A alegria Padre Fábio Eu estou redescobrindo A vida Padre Fábio Eu estou vencendo A depressão Digo pra vocês Já valeu viver Só de escutar Alguém dizendo isso Saber que a canção nova Está representando Isso na vida De alguém Fiquei pensando Minha gente Tinha uma Que tinha uma Carta desaforada Cadê ela? Ela é de São José Dos Campos Mas um desaforado Bonito Ela não está aqui Ou ela não está Com coragem De se manifestar Mas na carta Desaforada Ela dizia justamente isso Não desanime O senhor não tem O direito de desanimar Porque nós estamos Do seu lado Nós estamos vivendo O mesmo processo Que o senhor Sabe? Me colocando No mesmo passo Me colocando Junto com ela Isso é lindo Nós não estamos Sós minha gente Eu também preciso Vislumbrar o meu Arco-íris Todos os dias Eu também preciso Descobrir que eu tenho Um processo a ser vivido Eu não estou pronto Eu estou o tempo todo Lidando com as minhas Fraquezas Com a minha vontade De desistir Com a minha vontade De sucumbir A tudo aquilo Que é ruim No mundo Que me encosta Nós não somos Nós não estamos prontos Ninguém está pronto Mas o que vai nos diferenciar É justamente Essa capacidade De prestar atenção No alto Se a gente olha Para o alto Nós vamos ver O arco-íris Se a gente olha Para baixo Nós vamos ver Os deuses do estômago E os deuses do estômago Não estão comprometidos Com a nossa felicidade Os deuses do estômago Não estão comprometidos Com o sucesso Da sua casa Os deuses do estômago Não estão comprometidos Com a felicidade Dos seus filhos Fiquei sabendo Essa semana Que está entrando Agora no Brasil Um novo tipo De droga Que é dez vezes Pior que o crack A informação é oficial Eu não sei o nome Da substância Eu estou com o livro Lá em casa Que eu ganhei Para ler a respeito Essa droga É tão violenta Minha gente O crack Para você se viciar Você precisa usá-lo Algumas vezes Algumas vezes Você precisa repetir O uso Para ele entrar Como uma necessidade Do seu organismo Sabe quantas vezes Você precisa ter contato Com essa toxina Para você ficar viciado Uma Sabe o que eu fiquei pensando Que os deuses Do estômago Estão cada vez Mais especialistas Eles não querem Perder tempo Porque entre Uma tragada Um cigarro De crack E um outro Quem sabe Pode existir Uma voz de mãe Quem sabe Entre um cigarro De maconha E outro Um colo de mãe Possa prevalecer Quem sabe Entre uma cocaína E outra A palavra de um pai Possa ter mais poder Do que esse inferno Deste pó branco Entre uma dose De uísque E outras tantas Quem sabe Uma palavra De um filho Possa convencer O pai De ficar diferente Por pior que seja Essa desgraça Nós ainda temos Tempo de fazer Alguma coisa Se a gente Abre os olhos Na hora certa Falou meu filho Isso só te destrói Essa droga Não nos dará tempo Se a gente Tem o contato Com ela agora Nós já ficamos Imediatamente Dependentes dela Tamanha A força Que ela tem No cérebro Minha gente Tudo vai depender Das trancas Que nós colocamos Nas janelas Da nossa vida Tudo vai depender Do quanto Nós estamos Protegendo O nosso território Tudo vai depender Do quanto Nós estamos Enxergando O arco-íris Ou os deuses Do estômago É sério isso A igreja Não pode ficar Omissa Em anunciar Estas verdades Você não pode Ficar omisso Eu não posso Me calar Como padre Você não pode Se calar Como leigo Ele não pode Se calar Como bispo As drogas Estão matando Os nossos filhos As drogas Estão matando As nossas casas As socializadas As não socializadas Nós estamos Sendo vitimados Todos os dias Por uma violência Que é gerada lá Pelos deuses Do estômago Com todos Os seus recursos Um deles Um deles A pirataria Você sabe Que o pior De comprar Um CD pirata Não é você Negar ao autor O direito De receber Pelo seu trabalho O pior O pior da pirataria É nós sabermos Que ela está Diretamente ligada A droga A violência A tudo aquilo Que chega A sua casa E faz uma lavagem Horrorosa Na vida Da sua família São muitos Os recursos Dos deuses Do estômago São muitos Os recursos Dos deuses Do estômago São para nos Fazer esquecer Que nós temos Uma identidade Divina Porque aquele Que se reconhece Como um território Santo Ele estará Muito mais Propenso A se livrar De tudo isso Se você consegue Fazer a sua filha Se amar Se proteger De um jeito certo Não é fazendo Usar camisinha Não Isso é hipocrisia A maior defesa Que os nossos jovens Precisam usar Não é numa região Do corpo Isso é muito hipócrita Da nossa parte Podemos até Prevenir as doenças Tudo bem Pode até Prevenir uma outra Doença Mas jamais Vai prevenir A sua filha De se sentir Usada Depois que tudo Acabar Depois que tudo Terminar E ela ter que Levar para casa A sensação De ter sido Um objeto Do outro Olhe para o arco-íris Olhe para o céu Não permita Que alguém Use o seu corpo Como se ele fosse Um objeto Você não é Um objeto Olhe para aquilo Que você está Trazendo para dentro Da sua casa Da sua vida Para aquilo que você Está escolhendo Para os seus filhos É para o arco-íris Que nós Precisamos Olhar É para lá Que nós Precisamos Olhar Né gente Vai ser mais Difícil? Vai Ninguém prometeu Que seria fácil Ninguém nos Disse Que seria fácil Ter família Criar filhos Paternidade Não é exercício De função Biológica É muito Mais que isso Exercício De função Biológica Até os animais Exercem E depois Se esquecem Nunca vi um cachorro Emocionado Poder encontrar A cadela Velha Minha mãe Nem sabe quem é Esquece Depois Tem uns Que tem ingenuidade Ah vou levar Para ver Irmãozinho dele Esse é um irmão Não sabe nem quem é Se deixar Faz até bobagem Um com o outro Mas é lamentável A gente descobrir Que muitas vezes Nós fazemos o mesmo Nós nos esquecemos A promessa De Deus Para nós Passa o tempo Todo Pela responsabilidade Do gesto Você não tem como Abrir mão disso A família é sua A vida é sua E o primeiro A ser responsável Por estabelecer Os vínculos Com esta promessa divina É você Não abre mão disso Não Não abre mão Eu sei que as vezes Minha gente A nossa pregação Ela pode gerar Oh meu Deus Será que eu errei? Eu fico vendo As vezes em alguns Semblantes Se errou ou não O que agora importa É o que nós podemos acertar A partir de agora Tem muita coisa Que ainda é possível Que ainda é possível Ser consertada Sabe como? Comece a se educar Para voltar a ver o arco-íris Comece a se educar Para querer novamente As coisas do alto Como? Renunciando tudo aquilo Que é miserável Que não faz parte Que não agrega Que não faz crescer E você E você sabe muito bem O que que é Nutra dentro de você Aquilo que é bom Aquilo que edifica Aquilo que verdadeiramente Faz Bem Peça a Deus Todos os dias Fez a graça De renovar Este compromisso Com a promessa Assim como Abraão fez Vivendo o sacrifício De cada dia Não tenha medo De sacrificar-se Não tenha medo De viver o sacrifício É através dele Que você vai alcançar Descubra onde é que está Precisando ser limpo De vez em quando A melhor coisa Que a gente pode fazer É parar tudo E tomar um banho Não é? Não é? Não tem dias Que o cansaço É tão grande Que o que você mais queria Naquela hora Ai meu Deus Se eu pudesse tomar um banho A igreja é sábia Quando nos coloca Os sacramentos Todos passam Pela dinâmica da água Há sempre uma água Dentro do rito sacramental No batismo Nós jogamos a criança Dentro da água Não é com piscina Com cloro não Viu? Pelo amor de Deus Que ele irrita os olhos É água pura Sem cloro Aqui Na missa mesmo Nós lavamos as mãos A água Lava Lava tudo aquilo Que os deuses Do estômago Deixaram em nós Deixaram em nós Deus lava Deus nos purifica Deus nos liberta Eu acredito nisso Nós podemos ser libertados Pela força das águas Nós podemos ser libertados Pela força deste Deus Que em Jesus Também derrama Sangue e água Para nos oferecer Disposição de ir adiante Lava-me na Vamos lá? Lava-me nas águas Dos rios de Deus Lava-me Lava-me nas águas Dos rios de Deus Lava-me Mergulha-me Mergulha-me Nas fontes Das águas Do amor Mergulha-me 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 Nas águas Da fonte Do amor Mergulha-me Nas águas Que curam Águas que limpam Águas que limpam Águas que saram Águas que purificam Águas que charcam Águas que saram Águas que limpam Águas que limpam Águas que purificam Põe tua mão Põe tua mão No lugar onde dói E cura-me Põe teu olhar E de novo Construi Restaura-me Põe teu olhar Onde o tempo esconder A minha dor Mais uma vez Não consigo entender O desamor Agora Nas águas Que curam Águas que limpam Águas que saram Águas que purificam Águas que encharcam 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 Lava-me, lava-me, lava-me Lava-me, ó Senhor, nos teus rios Lava-me, lava-me, lava-me Selina, me ocorreu agora um pensamento O povo ao passar pelo mar vermelho, é claro que não poderia passar com tudo bonitinho Tinha que passar molhando, não é verdade? Olha o significado bonito de jogar nas águas as consequências da escravidão Todo mundo passando pelo mar A pé enxuto, mas no molhado E aquelas águas lavando todas as lembranças da escravidão Tudo aquilo que não tinha sido bom no Egito O povo que entra em puro Sai puro do outro lado, merecedor da terra prometida Vamos fazer isso aqui hoje Vamos enxergar o arco-íris Movidos pela promessa de Abraão Movidos pela palavra que alerta em São Paulo Movidos pela transfiguração do Cristo Vamos atravessar pelo mar da vida e chegar do outro lado Transfigurados Transformados Limpos Fica de pé Como se hoje nós fôssemos o povo Desejoso de atravessar o mar vermelho Desejoso de chegar do outro lado Purificado de todas as nossas impurezas E as águas de Deus Nos lavando Nos purificando Vamos cantar Lava-me 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 Mergulha-me nas águas da fonte do amor Mergulha-me nas águas que curam Nas águas que curam As águas que limpam Águas que limpam Águas que saram Águas que purificam Águas que purificam As águas que encharcam Águas que encharcam Águas que saram Águas que saram Águas que limpam Águas que limpam Águas que purificam Lava-me, ó Senhor, lava-me Lava-me, ó Senhor, nos teus rios Peça, lava-me Lava-me, lava-me Lava-me De novo Lava-me, ó Senhor, nos teus rios Lava-me, lava-me Lava-me, ó Senhor, nos teus rios Lava-me, lava-me, lava-me Lava-me, ó Senhor, nos teus rios Lava-me, lava-me Lava-me, lava-me Lava-me Impulsionado pela força dessa palavra Eu lhe convido agora A colocar-se diante de Deus Como um compromisso concreto Que nasce dessa reflexão que a liturgia de hoje nos convida Nós precisamos viver a promessa de Deus Nós precisamos viver a promessa de Deus na nossa vida Deus nos prometeu a vitória Deus nos prometeu a terra prometida A terra da fartura A terra da beleza Da bondade Nós não podemos nos acostumar com qualquer pedacinho de terra, não Deus lhe projetou para muito mais Não é verdade? Às vezes a gente fica morando de parede e meia, né? Na vida Estou falando da casa, não A casa pode ser de parede e meia, não tem problema Estou falando aqui dentro Tem gente que nasceu para ser uma mansão Mas acaba morrendo só sendo um barraquinho Cuidado É para ser uma casa grandiosa que Deus lhe projetou Quanto mais você ama Quanto mais você está em Deus Maior será a sua capacidade de chegar a este lugar da promessa Peça que hoje Deus venha retirar de você Todos os empecilhos Sim Senhor Nós queremos lhe pedir que hoje Seu povo seja liberto De tudo aquilo que o escraviza Que nós possamos viver hoje Senhor A graça da libertação Assim como o povo se encaminhou para o mar E teve coragem de colocar os pés nas águas E por estas águas E por estas águas foi purificado Chegando do outro lado Deixando para trás tudo aquilo que não valia a pena Levando no coração somente o sonho da liberdade Da vida plena Da vida plena Hoje nós queremos pedir Jesus Que a sua palavra Que a sua palavra venha tocar o coração de todos os nossos corações Todos os corações que hoje estão amarrados nos vícios Nas tristezas Nas tristezas Nas depressões Nas angústias Nas tristezas Lava Senhor Lava o coração do teu povo Da sua misericórdia Da sua misericórdia Conceda-nos a graça de hoje Jogar fora Tudo aquilo que nos escraviza Tudo aquilo que nos acorrenta Tudo aquilo que nos polui Que nos retira a pureza Apresente ao Senhor agora Eleve os seus braços comigo Canta Lava-me Lava-me Ó Senhor Nos teus rios Lava-me 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 Ó Senhor Nos teus rios Lava-me, lava-me, lava-me Nas águas que curam, águas que limpa, águas que saram, águas que purificam Águas que purificam, águas que encharcam, águas que limpam, águas que saram, águas que purificam Mais uma vez, nas águas que puram, águas que limpa, águas que saram, águas que purificam Águas que purificam, águas que purificam, águas que purificam Mais uma vez, nas águas que purificam, águas que limpam, águas que lavam, águas que purificam As águas que encharcam, águas que limpa, águas que limpa, águas que saram, águas que purificam Lava-me, ó Senhor dos teus rios Lava-me, lava-me, lava-me Lava-me, ó Senhor dos teus rios Lava-me, 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 lava-me Mais uma vez, lava-me Senhor Lava-me, ó Senhor dos teus rios Lava-me, lava-me, lava-me Lava-me, lava-me, lava-me Lava-me, ó Senhor dos teus rios Lava-me, lava-me, lava-me Lava-me, ó Senhor dos teus rios Lava-me, lava-me, lava-me Lava-me, lava-me Lava-me, lava-me Lava-me Lava-me, ó Senhor e ó Senhor dos teus rios Lava-me, lava-me, lava-me Sabe o que é bonito? Enxergar daqui, as lágrimas, o rosto sofrido, que vai sendo transformado. Como se Deus pudesse nos ajudar agora a ver, o deslocamento de uma ponta do arco-íris para a outra. Aqui ó, eu vi aqui na ponta, vi aqui no meio, alguns rostos que estavam pesados e que as lágrimas vieram durante a pregação, agora no início da música e que ao final com o crescendo, essas lágrimas foram se transformando em sorriso. Sorria mesmo que você tem direito, esse sorriso não nasceu por acaso, é obra de Deus hoje em você, viu? Toma posse dele. Esse sorriso tem história, ele demora para nascer, mas nasce. Minha gente, eu digo para vocês, que sempre foi muito vivo dentro do meu coração, essa experiência de Abraão. Só eu sei o quanto que a minha vida já foi dura e é até hoje. Mas eu sou temoso que só, não perco a esperança. E hoje eu teria mil motivos para chorar, tenho, continuo tendo. Mas eu sempre peço que Deus me permita a graça de viver o sorriso. Meio tímido, meio desconcertado às vezes, mas é o que eu posso. E hoje, Celina, com sua canção, algumas pessoas, tenho certeza absoluta que no meio deste povo e em casa, pôde enxergar o arco-íris e fazer a sua volta. E hoje, Celina, com sua canção.